Futebol. Ontem à noite, as meninas do Iranduba enfrentaram o líder da Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, e empataram. Na noite desta quinta-feira, as duas melhores equipes do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A se enfrentaram na Arena da Amazônia. Os dois gols da partida foram no segundo tempo. Aos quatro minutos, com Milene, o Corinthians saiu na frente. O Iranduba empatou aos 35 com Priscila, com a cobrança de falta. Com o resultado, o time amazonense segue na segunda colocação com 20 pontos, três a menos que o time paulista. Na próxima rodada, no dia 11, o Hulk da Amazônia enfrenta o São José em São José dos Campos, interior de São Paulo. E hoje, dia de jogo do Brasil, o trânsito deu um nó na hora do almoço. Bancos e lojas fecharam mais cedo. Foi um vai e vem. As principais avenidas de Manaus congestionadas. Comece o fechando. É um duelo, né? Porque você conta com o trânsito ruim, transporte. Ônibus lotados pela Constantino Nery. Paradas e terminais com muita gente. Esse motorista não perdeu o entusiasmo. Ah, estão falando que vai parar, agora eu não sei, né? O pessoal vai parar. Vamos ver, vamos esperar. Passageiros devidamente vestidos e loucos para chegar em casa, para não perder nenhum detalhe do jogo. Tudo bem, está todo empolgado. Já estou aqui todo de amarelo. A Wanda saiu da casa dela no Viver Melhor, na Zona Norte, para assistir ao jogo da seleção com o pequeno Eliseu no São Raimundo, Zona Oeste. Para ela, vale a pena enfrentar todo o trânsito. Tudo para torcer juntos das pessoas que ama. Tem que torcer, né? Fala nosso país. E você? É, eu também. Gosta, né meu filho? Gosto de assistir o jogo. Da Djalma Batista foi difícil sair. O Ericles e os amigos iam para o Parque 10. E mesmo com o trânsito intenso, ele estava firme e otimista. Até arriscou um palpite. 5 a 0 hoje o Brasil vai ganhar todos. Enfrentando o congestionamento, indo para onde? Parque 10. Bora para lá? Na rua Pará, que cruza Djalma, também foi complicado. Na Paraíba, o congestionamento também era grande, mas fluía. Na rua Japurá, Praça 14, nada de sair de casa. Foi o caso dessa família. Só queriam torcer. Bandeira, camisas, a família Carvalho toda preparada para torcer pelo Brasil. E olha só, tem até dancinha. Como é que é? Isso é uma forma de juntar todo mundo? Isso é uma forma e sim, vale a pena e muito. Afinal de contas, eu não desisto nunca, eu sou brasileira. Quem personalizou o carro não perdeu a paciência para chegar no destino final. E aí, o senhor está pronto já para assistir o jogo do Brasil até personalizar o carro? É, com certeza, e fazendo aquela corrente para frente. Mesmo com o congestionamento, deu para ir e voltar e, claro, torcer. E na zona leste da capital, mais de 3 mil pessoas se reuniram na rua 25 do São José Operário para assistir ao jogo. Na rua 25 do bairro São José, zona leste de Manaus, estava assim. Crianças brincando, banquinha de churrasco e muita gente de olho no jogo do Brasil contra a Bélgica. Num telão montado, especialmente para a festa. Mas a Bélgica literalmente surpreendeu o Brasil. O artista plástico, Wallace Ferreira, lamentou o gol contra. É, foi uma falha da zaga, mas tem que correr atrás, né? Pode baixar a cabeça, não. No segundo gol da Bélgica, o pedreiro Eduardo não acreditou no que estava vendo. Poxa, o coração está mil e decepcionado, né? Mas vamos lá, vamos lá que o Brasil vai virar, sim, com certeza. Mas o jogo e a gritaria continuaram. Ainda assim, nada acordava a pequena Poliana de dois anos. Ela veio até o fim, pulou, gritou, berrou, mas dormiu de novo. O clima era tenso. Desconcentrou, inclusive, o organizador do evento. Então aqui, nós já fazemos esse trabalho há mais de 30 anos, né? E nós temos a facilidade de fazer esse evento que nós estamos fazendo. Quase, quase gol. As defesas do goleiro brasileiro Alisson, aplaudidas pelos torcedores da Zona Leste, tranquilizavam. O domínio da seleção brasileira não foi transformado em gols. O único saiu aos 30 minutos do segundo tempo. E a esperança cresceu. Mas foi só. No fim do jogo, decepção para os mais de 3 mil torcedores, que gritaram, incentivaram, sofreram e choraram com a nossa eliminação. Seleção brasileira fora da Copa do Mundo de 2018. Aqui na Zona Leste, todos os torcedores estavam com aquele gosto amargo da última Copa, de 7 a 1, onde a Alemanha ganhou. E hoje estamos na expectativa de ver essa vitória. É, mas não foi dessa vez. E claro que todo brasileiro tem um pouco de técnico. O Francisco explicou o que aconteceu. Existe com o Gabriel Jesus. Aí é o que dá. O Gabriel Jesus, atacante, é para fazer gol. E o movimento foi grande em outras áreas de Manaus também. Mas dessa vez, a história terminou de um jeito que o brasileiro não esperava, né? Tinha tudo para dar certo. Sexta-feira, folga do trabalho, bar lotado. Sexta-feira, né, eu coincidi o futebol, seleção brasileira, com os amigos, tem que comemorar. Este bar na Zona Centro-Sul já estava lotado antes do jogo começar. E olha, aqui no meio de tanto brasileiro, encontramos um belga. Minha gente, um belga. Mal sinal. Mas ele diz que veio torcer pelo Brasil. Bom, mas a maioria era brasileiro, claro. E essa corrente toda pela seleção trouxe lucro para os comerciantes. Fechando na sexta-feira ainda, melhor ainda, né? Faturamento dobrado é uma melhoria que a gente tem. Restaurantes também foram os locais escolhidos para assistir ao jogo. Em casa tem que fazer comida e fazer compras. A gente resolveu vir para um bar, ambiente familiar, para reunir a família, né? Só que nessa sexta, nem todos tiveram o privilégio da farra. Foi o caso do churrasqueiro André. Olho na churrasqueira e o outro no jogo, né? Porque não tem que perder cliente hoje. Hoje não está para farra, não? Não, só trabalho hoje. Na Praça do Eldorado, era verde e amarelo por todos os lados. O primeiro gol da Bélgica trouxe aflição logo nos primeiros minutos de jogo. O Leandro se reuniu com amigos e apostou 2 a 1 no bolão. Ainda está só o começo ainda do jogo. Ainda está só o começo. Ainda falta mais 20 e poucos minutos para acabar. Creio que daqui a pouco vai sair esses gols do Brasil. Vai ser 2 a 1? 2 a 1. Vou ganhar esse bolão. O jogo rolando e a cada minuto, o desespero dos torcedores aumentava. Primeiro tempo, 2 a 0 para a Bélgica. No Morro da Liberdade, o clima de tristeza também era nítido. E a cada minuto que passava, o sonho do Hexa ficava mais longe. Os torcedores acreditaram até o último minuto que o trauma de 2014, a derrota do 7 a 1, seria superada. E mais uma vez, a seleção brasileira se despediu da Copa do Mundo com o placar de 2 a 1 para a Bélgica. Mais uma vez, as lágrimas rolaram. O cara são na mão, né? No Copa do Mundo, a expectativa é grande, mas não tenho nem o que falar. Estou arrasada. Infelizmente, não deu. Fica para a próxima. Mas o Brasil jogou muito, jogou bom. Coincidência ou não, o Brasil foi eliminado no mesmo estádio onde outros campeões mundiais, como Argentina e Alemanha, deram adeus ao Mundial. A gente quer o Hexa para o melhor para o Brasil, na realidade, né? E não teve, mas a gente quer a melhora, né? E o Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho